A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as práticas de piedade, as práticas de penitência, de jejum, de mortificação, os tempos de oração, Todas as práticas correspondentes à nossa fé têm o seu lugar, mas têm o lugar certo. Nós não fazemos mortificações ou jejuns para aparecer, para nos mostrarmos aos outros. Somos chamados a fazê-los para que a nossa vida se transforme a partir de dentro. Daí a necessidade para praticar a palavra que ouvimos hoje, de uma renovação profunda. Vinho novo, odres novos. Não fazer remendos na nossa vida. Ao contrário, deixar que a força da palavra de Deus nos transforme radicalmente por dentro. Para tanto, é necessário a abertura de coração. Assim como precisamos deixar-nos conduzir pela graça. E na oração pedir que o Senhor efetivamente tome conta de nós e nos abra para a compreensão da sua palavra e da sua presença amorosa. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.